Olá a todos e todas, nesse último bloco da disciplina a gente vai tratar sobre modelagem de nicho ecológico e nessa aula vamos falar um pouco sobre definições de nicho ecológico, diagrama de Ban, dualidade de Hudson, diferentes abordagens de nicho, de modelos de nicho ecológico, aplicabilidade desses modelos e o que seria de fato a modelagem de nicho ecológico correlativa, que é o foco dessa aula. O nicho ecológico é um termo que está associado a um grande número de significados que muitas vezes são contraditórios, devido a isso as discussões em torno do termo nicho ficou muito em torno das discussões teóricas do que seria de fato o nicho e poucos trabalhos ali pelos anos 80, início dos anos 90 foram feitos em relação a questões empíricas. A volta do termo nicho se deu devido à ampla disponibilidade dos bancos de dados online, por exemplo com os dados do GBIF que tem os registros de ocorrência, os dados do WorldClean que são variáveis ambientais no espaço geográfico, o site da UCN e da ADW que tem várias informações disponíveis sobre características funcionais das espécies, características demográficas e assim por diante. Hoje muitos conceitos de nicho são aceitos, a escolha vai depender da questão principal do seu estudo. Um dos conceitos mais aceitos que mais se discute na literatura é o conceito de nicho de Hudson ou nicho Hudsoniano, que seria a soma de todos os fatores ambientais que atuam sobre a espécie, um espaço ocupado dentro de um hipervolume n-dimensional. Então aqui seriam algumas dimensões, por exemplo, o fator Y pode ser precipitação, outra dimensão temperatura, outra dimensão propriedade do solo e nesse centro estaria definido o nicho ecológico de uma espécie. E quando a gente fala que a depender do seu estudo quando você pode lidar com o conceito de nicho de formas diferentes, aceitar diferentes nichos, a gente fala principalmente de dois conceitos. O conceito de nicho grinaliano que foca nos requisitos de sobrevivência de uma espécie em um determinado ambiente, ou seja, o ambiente ele vai determinar a sobrevivência da espécie. Já o conceito de nicho eltoniano foca nos impactos de uma espécie em seu ambiente, ambiente. Então a espécie ela está atuando sobre o ambiente. Aqui a gente lida mais com as questões de interações bióticas. Toda essa discussão do nicho e elementos do nicho a gente pode visualizar nesse famoso diagrama que é chamado de diagrama de Ban. Nesse diagrama a gente vê três grandes círculos. O primeiro círculo seria a representação de todas as condições abióticas favoráveis para uma espécie, ou seja, condições ambientais, por exemplo, precipitação e temperatura. E isso seria a representação do nicho fundamental definido por Hudson, que considera que o nicho fundamental de uma espécie seriam todas as condições ambientais e recursos que permitem que uma espécie reproduza e sobreviva. Porém, no mundo real não existem todas as condições possíveis de combinações ambientais. E aí a gente entra com a definição do nicho existente, que seria esse círculo aqui um pouco mais claro em verde, representado pelo A' linha, todas as condições abióticas favoráveis e existentes no espaço e no tempo. Já o círculo azul, que é representado pela letra B, seriam todas as condições bióticas favoráveis para a espécie. Ou seja, tanto interações de predação ou interações mutualísticas, por exemplo, seriam favoráveis para a manutenção da espécie. O terceiro círculo é representado pela letra M, em vermelho, que seriam as áreas alcançáveis, acessíveis para a espécie. Essa limitação do círculo vermelho a gente pode associar a barreiras geográficas, que impede a locomoção dos organismos entre essa área e a área acima. Essa região aqui, que a gente chama de GI, seria a área inalcançável. E o GO, a área alcançável, a distribuição geográfica realmente ocupada, onde a gente teria populações de fonte. Já regiões que não são bioticamente favoráveis, não são abioticamente favoráveis, mas são alcançáveis, pode ocorrer presença da espécie. Porém, são populações dreno, em que os organismos precisam ser repostos o tempo inteiro, porque essas condições não são favoráveis. Toda essa região, que está em laranja ou em amarelo, seria a região da distribuição potencial. A espécie pode ocorrer, mas ela não necessariamente ocorre. Ela pode ocorrer porque é ambientalmente favorável, bioticamente favorável, mas não necessariamente ela consegue alcançar e ocupar todas essas regiões. Dentro da área ocupada, a gente também pode encontrar algumas ausências, que a gente chama de ausência dentro do nicho. São regiões em que a espécie simplesmente não ocorre. Além disso, a gente identifica ausências fora do nível, que são ausências óbvias. Por exemplo, um uso polar não ocorre em uma floreste tropical, simplesmente porque não é seu nicho. Todas as condições abióticas, bióticas, inclusive de movimento, não são favoráveis para essa espécie ocorrer nessas regiões. Logo, a gente percebe que existe uma reciprocidade entre o espaço ambiental, ou o espaço E, e o espaço geográfico, ou o espaço G. E a gente pode identificar o nicho ecológico no espaço E e a distribuição geográfica no espaço G. E o que seria esse espaço E? O espaço E aqui está representado por duas variáveis. Por exemplo, precipitação e temperatura. Todos esses pontos em preto seriam combinações de temperatura e precipitação que ocorrem no ambiente. O círculo em roxo seria a representação do nicho fundamental. A gente percebe que existem espaços vazios aqui, que não tem combinação dessas duas variáveis. Logo, todos os pontos que ocorrem dentro desse círculo seria a representação do nicho fundamental existente, ou simplesmente do nicho existente. Os pontos em azul, eles poderiam, primeiro, ser a representação tanto das condições abióticas favoráveis quanto das condições bióticas favoráveis. Então, seria referente ao nicho realizado, mas poderia também ser a interseção de todas as condições favoráveis e de movimento favorável. E aí, a gente chamaria de nicho ocupado. No espaço geográfico, a gente também pode ver os elementos do banco, em que todos os pontos em vermelho que ocorrem no espaço geográfico seriam combinações das variáveis existentes. Em que a espécie poderia ocorrer, mas não necessariamente ela ocorre. Um porque não é alcançável e outro porque pode não ser bioticamente favorável. E isso a gente chama de distribuição potencial. A espécie pode ocorrer, mas não necessariamente ela ocorre em toda essa região que é favorável. Já nessa região aqui, em amarelo, seriam condições abióticamente favoráveis e alcançáveis. Porém, essa região abaixo não é bioticamente favorável, apenas essa região aqui que está grifada em azul. Então, essa seria a distribuição ocupada. Também, representação no espaço ambiental do nicho ocupado. Todas essas dimensões do nicho podem ser estimadas a partir de modelos de nicho ecológico. Um modelo de nicho ecológico correlativo, ele vai correlacionar informações bióticas de registro de ocorrência com informações ambientais. Vai descrever a natureza capturando os mecanismos implicitamente. Então, variáveis como interações bióticas ou de movimento é captado por esse tipo de ferramenta de forma implícita. Já o modelo mecanicista vai captar essas informações diretamente, a partir de fatores causais, de traços características da espécie, com base em uma teoria. Por exemplo, determinada espécie tem sua fisiologia ideal até ali os 30 graus. A partir dessa temperatura, há uma queda das funções fisiológicas até que ali em torno de 40 graus a espécie entra em morte térmica, por coma térmico. Se determinada região tem acima dessa temperatura, digamos que tenha 42 graus, essa região não é habitável para a espécie. Ela não tem condições ambientais favoráveis. Então, existe uma teoria, existe um porquê por trás. E aí, no modelo mecanicista, mede-se diretamente esse fator. Além de fatores fisiológicos, podem ser medidos fatores de dinâmicas populacionais ou evolutivos e assim por diante. E o modelo de nicho híbrido combinariam as duas análises, tanto a correlativa quanto a mecanicista. Nesse curso, a gente vai tratar da modelagem correlativa, que é uma das ferramentas mais utilizadas e conhecidas para estimar o nicho ecológico e para projetar esse nicho no espaço geográfico. Os modelos de nicho ecológico, eles têm diversas aplicabilidades, tanto aplicabilidades para questões evolutivas, como para questão de conservação e assim por diante. Pode, por exemplo, estimar a distribuição da espécie considerando os efeitos das mudanças climáticas. Pode identificar áreas favoráveis para a reintrodução da espécie ou para a busca da espécie quando a espécie é rara e você precisa buscar novas regiões de coleta dessa espécie. Ou, por exemplo, para estimar a probabilidade e o risco de extinção da espécie em determinadas regiões. A modelagem de nicho ecológico é uma ferramenta, uma metodologia que define o espaço de condições ambientais, que seria o espaço ambiental, o espaço E, descrevendo parte do nicho ecológico de uma espécie considerando as N variáveis escolhidas. Então, a gente pode escolher, por exemplo, temperatura, precipitação e lembrando que nicho é espécie específico. Então, se você está usando essa ferramenta para estimar o nicho de uma espécie, é o nicho da espécie, não para diversas espécies em um único modelo ou para populações ou subpopulações da espécie. O nicho pode ser projetado no espaço geográfico, que seria o espaço G. De uma forma resumida, eu trago aqui para vocês esse esquema do que seria modelagem de nicho ecológico. Primeiro, a gente considera camadas ambientais, preditoras ambientais, e os registros de ocorrência ou de ausência, pseudo ausência, que eu vou explicar mais na frente, que seriam os dados bióticos de entrada para o modelo. Essas duas informações são correlacionadas a partir de um algoritmo que gera um modelo. Esse modelo a gente precisa conferir para ver se teve uma boa previsibilidade, que vai ser a etapa da validação, para a gente projetar esse modelo no espaço e no tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.